Bom dia, Diário no Rio está no ar. Marcelo, o que é essa quebradeira nas ruas do Rio de Janeiro? O Rio está vivendo um problema muito sério, porque o prefeito disse que criou o programa Asfalto Liso, que teria asfaltado várias ruas do Rio de Janeiro, criando uma camada de asfalto lisinha para que as pessoas não caiam nos buracos. Ocorre que esses concessionários de serviço público, logo após a realização desse asfalto liso, vão lá e quebram e fazem outras obras, deixando novos buracos no dinheiro meu, seu, que foi despendido para consertar as ruas. Então está na hora do prefeito tomar uma atitude e cobrar dessas empresas o recurso despendido para o conserto dessas vias. E não pode ser um simples remendo. Se eles foram lá e fizeram um buraco naquilo que já estava pronto, é preciso pagar novamente tudo aquilo que já havia sido feito. Dessa forma, eles vão aprender a trabalhar e não vão fazer buracos depois de obras feitas pela prefeitura. É preciso ver também por que a todo momento estão explodindo esses boeiros da Light. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. E já vitimou pessoas que tiveram graves queimaduras em função dessas explosões. E a coisa não para. Então é preciso tomar uma atitude de fiscalização, de verificação e de imputação de culpa a quem tem. Na hora que os dirigentes da empresa Light começarem a ser responsabilizados diretamente pela explosão dos bueiros, vocês verão que eles tomarão imediatamente medidas para que isso não mais aconteça. É importante também todas as pessoas que se sentirem atingidas por essas explosões entrarem na justiça e processarem a empresa por danos morais e danos materiais praticados por esses concessionários de serviços públicos, responsabilizando também a prefeitura porque ela é responsável pela fiscalização. E como uma pessoa pode entrar com essa ação? Aquele que se sentir lesado por dano material ou por dano moral praticado por essas concessionárias, deve procurar a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro ou um advogado e entrar na justiça com uma ação de dano material e de dano moral. Só quando dói no bolso dessas empresas e dessas pessoas é que as coisas começam a se modificar. Elas não têm nenhum sentimento. A única coisa que incomoda de verdade é o prejuízo quando essas ações forem vitoriosas na justiça. E as obras para a Copa do Muro? Essa questão tem que ser enfrentada pelo governo brasileiro. Nós não podemos ficar submetidos a organismos internacionais, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, para a realização de obras que nós estamos despendendo os nossos recursos. É preciso dar o formato ideal para os estádios que receberão esses jogos. E nós temos que ter um orçamento claro, transparente dos investimentos que serão feitos. Não pode haver essa falta de fiscalização, esse cheque em branco, porque ele só vai alimentar uma coisa, um processo de corrupção. Aliás, essas denúncias de corrupção envolvendo o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA precisam ser melhor verificadas e melhor apuradas. Aqui nós temos uma lei. Essa lei deve ser seguida. Ela já é muitas vezes burlada. Mas é uma lei clara, uma lei transparente. E a fiscalização da população e, principalmente, do Tribunal de Contas da União é formalmente necessária. Por isso, não vamos nos iludir. Obra tem que ser fiscalizada e muito bem fiscalizada. Temos que saber quanto custa e temos que saber o que vai ser feito. Não pode ser uma decisão que vem de fora para dentro quando somos nós que vamos gastar o dinheiro do povo brasileiro. De Olho no Rio fica por aqui. Até domingo que vem. Shalom.